Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Maria, Maria é um dom, uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor É uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca Maria Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter graça É preciso ter graça Sempre quem traz na pele essa marca possui A estranha mania de ter fé na vida A estranha mania de ter fé na vida Se apaga, não se equipe, amor Não se esquece, pera, não esquece, voz É promessa de vida no meu coração Ai, 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 ai Obrigado.